Enfim, as minhocas vão tirar a gente do buraco, entendeu? Entendeu, filho? Minhoca, buraco... Minhoca... Entendeu, filha? Entendi, pai. Entendi. E aí, filha? Tenha um pouco de fé, vai. Tô tentando. Eu sei que você tá tentando, pai. Eu sei. Bom, deixa eu ir, que eu tenho que ir pro trabalho. Meu tempo pra sonhar acabou. Agora eu tenho que voltar à terra. Cuidado, filha. Não vai pensar no caralho, sim. Aí, eu vou te falar que é a quarta vez que eu lavo louça só essa semana. E eu que tô barrendo a casa inteira no lugar desse folgado aí? Ah, é? Será que os dois repetentes do Multiplê Escolha podiam parar de reclamar só um pouquinho? Não apostaram com o Rafinha pica-pau aqui? E não perderam? Então, Tuca, bati. Garoto, você tá roubando. Eu vou te dar um boxe. Ei, que isso? Que isso? Não vem não, tá bom? Essa semana, quem passa a minha roupa é você. Só que eu acho que esses tons pastéis da República estão me dando muita sorte. Hum, folgado. Eu até passo, mas não jogo mais contigo. Ai, cambada de maus perdedores, viu? Pode deixar, Rafa. Quando a galera nova chegar aí, você vai arranjar outro otário pra depenar, tá? Opa, opa. Que otário vai ser depenado? O que vocês estão armando aí? Nada não, Afrana. A gente só tá falando sobre os novos moradores da República. Quando é que eles chegam, hein? Tirou as palavras da minha boca. Tô com as fichas aqui dos novos moradores da República. Amanhã chega Márcia Souza do interior. Vai ser colega de vocês no Múltipla Escolha. Mês que vem, chega outro rapaz. Ei, gente. Será que essa Márcia aí é gatinha? Que isso? Seus danadinhos! A Márcia eu não sei, mas essa eu tenho certeza. Ela é formosa, charmosa, bela e cheirosa. E o cabelo loiro até a cintura. Ah, Fran, vai falar logo o que é. É, cara, quando é que chega essa gata? E ela é pontual? Tcharam! Hi, people! Priscila! Isso aí! Precisão da que pegada! Isso aí! Vamos lá! Não é força, precisão na pegada. Olha só, não podemos esquecer que no judô, a gente usa o peso do adversário ao nosso favor. Isso aí! Encaixou, voltou! Ok, ok, vamos fazer essa roda. Todo mundo em círculo. Mandando bem, André. Foi na faixa roxa da turma. Eu que tenho um bom mestre. Sua aplicação é que conta. Tem que aproveitar a oportunidade de treinar com judoca como você. E de graça. Pra mim é um prazer dar aula aqui na comunidade. Muito maneiro o teu trabalho, Leandro. Eu queria poder ajudar. Se eu quiser, eu poderia dar aula pros pequenos. Eu ia ficar amarradão. Só não sei que horas tu vai dar aula de judô. Esqueceu do seu trabalho na firma do meu pai? Mas como eu tava dizendo, mestre, se precisar, tamo aí. Nas férias eu tenho as mães livres, posso dar aula pros pequenos. Mas também posso dar cor em marmanjo prego. Podemos tirar essa diferença agora. Ô, vamos respeitar. Nós estamos no dojo. Não tem algum respeito? Desculpa, Leandro. Depois a gente conversa sobre tua proposta. Matheus, ao centro. Bem, como o Matheus é o mais graduado, quem conseguir derrubar ele vai ganhar um grau. Quem é o primeiro? Faz de mim! Então, aí foi por isso que my father and my mother resolveram morar na Europa. E, Pri, e por que você não foi com eles? Tuca, os pais da Priscila acharam o melhor via fazer bem pra ela ficar um tempo convivendo com outros jovens da idade dela pra ela aprender a convivência em comunidade, a dividir, não é não? Claro, imagina. Eu, Priscila Bittencourt, uma Lady Princess, não ia saber viver em uma comunidade? Mas, sim. Bom, sendo assim, Princess, bem-vindo à República. Bem-vindo, amiguinhos! Bem-vindo, mãe! Meninos, vocês podiam levar já minhas malas lá pra cima e eu tô exausta. Agora tá na hora do meu banho relaxante. Eu só espero que a banheira de hidromassagem seja confortável, né? Banheira de hidromassagem? Hello? Darling, eu demoro pelo menos uma hora no banho e depois ainda tem o meu soninho da tarde que faz muito bem pra pele. Vou lá, depois eu te explico. Ai, meninos, quando o jantar tiver servido, por favor, vocês me avisem também, tá? Por favor. Rafa, só que daqui a pouco faz uma massagem, limbo, dá uma água quente e mulan, por favor, água fria. É... É... E aí... E aí... E aí...